Música 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 O que foi? Boa, você tá do meu time agora? Você caiu? Não O que é isso? Equipes foram balanceadas Entendi Bugou foi Que horror Abalança é a balanceada da equipe no meio da partida Abalança no primeiro time com o ponto que ela tinha na hora Ah, tô dando isso mesmo Ah, assim é estranho, né? Só que faltava, né? Eu caí, eu caí, agora eu caí Caí? Não Você caiu? Você tá aí ainda? Tô Você caiu também? Você tá no jogo? Não apareceu aqui? Ah, eu fui expulso por votação What the fuck? Nossa, a Ludwig nem apareceu pra ela Ah, que droga Tem calma Tem calma Meu, que estranho, o cara tá sem cabeça Uh, que medo, o cara tava sem cabeça Tá, eu coloquei aqui Bora Quê? Olha essa porra Meu Deus, que medo Credo Vocês tão vendo isso? Que medo Que medo Ah, meu Deus, olha o meu tímulo Que desgraça, véi Como que joga essa porra? Ai, você veio pro meu time Como é assim, véi? E o jogo bugada é esse? Não dá pra jogar, não Não dá pra jogar Como que joga? Que desgraça Mas tá tudo com o suporto Pois é O que você tá procurando? Eu não tô entendendo nada O supernitão de Warface Mas tem gente tentando de Warface Só uma pergunta Nós duas tamo mortas O que você tá fazendo Olhando esse cara aqui? Ai, que bugado Meu Deus Olha lá, agora vem mais um nosso time Meu Deus Que bugado esse jogo da porra Eu não tô no seu time Como assim? Mas você tava agora? Mas você tava no meu time? Pomba de quem? Meu Deus Que lixo E aqui eles vão tentar te quicar Tá Oxi Não foi expulsa Você não deixou, né? Senão seria Sabe por que eles tão revoltados assim? Você tá 4 barra 4? Tá, que tem de novo? Não Ah tá, pois é Não tá restando? Tô, tô restando O cara falando O cara do outro time Abrindo o voto aqui Rodada bem sucedida Acha? Equipe inimiga eliminada Linha mesmo Aqui não tá aparecendo pra mim Nossa, que bugado Aqui não tá aparecendo pra mim Nossa, foi do outro time mesmo Era um tal de suco Ou alguma coisa Você abri o voto pra mim? Aham Nossa, que bosta, hein? Olha lá Eu que dei reta Ah, só que me faltava agora Né? Assim fica fácil Mas é Pior que eu tô linda Sim